Bom dia, mesa. Bom dia, senhores convencionais. A proposta para a qual farei a relatoria diz o seguinte. A proposição do tradicionalista Fabiano Vencato solicita a exclusão do artigo 27, caracteres pessoais, do regulamento da ciranda cultural de prendas do Rio Grande do Sul em todas as suas fases e a inclusão na prova escrita dos pontos referentes a este item. A justificativa do proponente diz que caracteres pessoais estão totalmente fora do contexto da ciranda cultural de prendas por se tratar de uma avaliação pessoal e que não contribui para o crescimento das candidatas. Acredito que esta afirmação não seja coerente. Afinal, conforme o regulamento da ciranda, um dos seus objetivos é escolher anualmente dentre as candidatas, aquelas que melhor representam as virtudes, a dignidade, a graça, a cultura, os dotes artísticos, a beleza, a desenvoltura e a expressão da mulher gaúcha. Neste sentido, cabe recordarmos que o movimento busca não apenas as prendas que dominem todos os conhecimentos, que saibam se apresentar e que falem bem, mas representantes que sejam cordiais, que tratem bem a todos, que sejam educadas e, com simpatia, incentivem e cativem cada vez mais pessoas para trabalharem em prol do tradicionalismo. O proponente ainda utiliza como argumento que esta avaliação ocorre num único momento, dizendo que ela não põe em prática o que diz o regulamento, que prevê que os caracteres pessoais serão observados durante as provas oral, artísticas, de mostra folclórica perdão, ou arte tradicional e encontro com os avaliadores. Em relação a esta afirmação, conversei com avaliadores que fizeram o curso de capacitação oferecido pelo MTG e todos me asseguraram que são instruídos a observar o modo como as prendas se relacionam com os demais presentes no espaço, que são os itens trabalhados no regulamento como simpatia e boas maneiras. O proponente afirma também, como justificativa da retirada da avaliação dos caracteres pessoais, que itens como desenvoltura já são avaliados em provas como a oral. Porém, devemos ter claro que desenvoltura e boas maneiras ao microfone, na hora de uma apresentação, muitas vezes decorada, como é o caso das prendas mirins, já são diferentes, pois na hora que se está no microfone falando aquilo para o que tu ensaiou, tu já está preparado, tu não vai ser mal educado com ninguém. Também chamo a atenção para o fato de que raramente acontecem esses descontos de caracteres pessoais pelo fato de que as prendas que chegam a nível estadual ou regional são sempre jovens muito bem educadas, que sabem se portar e que é uma característica do jovem que está presente dentro do movimento tradicionalista. Quanto a um possível aumento de peso da prova escrita, também não sou favorável. Afinal, são 30 questões para as prendas adultas e juvenis, 35 questões para as mirins, e nessas questões já é possível ver se as prendas estudaram ou não. Talvez deixe como sugestão para que se pense de pôr os pontos, se os senhores acharem necessário tirar da prova dos caracteres pessoais, na mostra folclórica, pois mostra folclórica é uma prova para a qual as prendas se preparam durante meses, fazem pesquisa e, nos 10 minutos que apresentam a prova, ficam frente a frente com os avaliadores e estão possíveis de serem solicitadas a perguntas, nas quais não terão uma resposta pronta, não estarão, de certa maneira, enquadradas dentro do que se espera, do que se faz no momento que não está decorado ou preparado como a prova oral. Então, acredito que se os convencionais acharem necessário tirar as provas dos caracteres pessoais, eles não devam ir para a escrita. Em virtude dos argumentos que apresento, sou contra a proposta. A prova escrita é, sim, de suma importância, porém, ela já vale mais pontos do que todas as outras provas na ciranda. E não podemos esquecer que o movimento precisa de prendas que saibam conteúdos, mas que também sejam educadas e que saibam se relacionar, para, de fato, representar a figura feminina dentro do movimento. O autor? O meu bom dia a todos. Prezados, eu pergunto para todos se em algum concurso de prenda ou de peão, vocês já viram algum candidato ser mal educado com alguma comissão, na frente da comissão? Nenhum candidato vai ser. É claro que não. E outra questão. A questão de que os avaliadores avaliam os caracteres pessoais em um contexto de avaliação, não é correta. Falo isso com propriedade, porque já avalio concursos regionais há 10 anos. Já estive em várias regiões avaliando os concursos regionais. E nós verificamos que as avaliações não são 100% feitas em todo concurso, é feita no momento da apresentação. Inclusive, em cursos de avaliadores propostas pelo MTG, já se discutiu até que teria que se avaliar o caractere pessoal da prenda que já tinha sido avaliada na amostra ou em qualquer outro momento. Ou seja, o avaliador vai estar com atenção em outros quesitos, vai estar desprendendo a avaliação da prenda que está na sua frente para ficar olhando uma outra menina, se ela está se comportando bem ou não. Então, é claro que isso não vai acontecer, senhores, e não acontece. Outra questão, nos caracteres pessoais, e isso não são palavras minhas, está escrito na coletânea, avaliação de indumentária. Ou seja, nós vamos avaliar a indumentária da prenda em dois momentos, nos caracteres pessoais e depois, se caso ela ainda tiver algum desconto para fazer na indumentária, vamos caneteá-la de novo. É isso que o concurso se propõe? Caracteres pessoais, senhores, é uma beleza enrustida. Quem lembra dos concursos passados há muitos anos, lembra que tinha lá o item beleza, que foi substituído por caracteres pessoais. Não é claro que nós estamos avaliando a beleza de uma prenda? Como foi dito aqui, não fui eu que falei. Ou estamos avaliando a parte cultural? Eu acredito que a prenda concorrente, ela deve ter a maioria das oportunidades de auto-se avaliar. Nós não podemos deixar enrustido para que o avaliador possa dar a sua opinião. A prenda se prepara um ano para estar lá e representar a sua região. Então, nada mais justo do que uma porcentagem maior na prova escrita para que essas prendas possam ter a devida chance de poder alcançar o seu objetivo. Sou contra os caracteres pessoais e ainda digo que ele deve permanecer na prova escrita, porque é uma coisa que depende unicamente da prenda. Não depende de avaliação de terceiro, de segunda interpretação, e sim do conteúdo e de conhecimento que essa prenda possui. Obrigado. Primeira escrita, Gessilene. Bom dia a todos. Com todo respeito à relatoria, eu discordo da sua posição e concordo com o autor, uma vez que é conhecido de todos e sabido que todos os concursos de prendas, as prendas e peões, se preparam um ano, as provas, na sua grande maioria, as provas orais são decoradas, na sua grande maioria. Se tiver 10% de prenda que fale naturalmente na prova oral, é muito. Na amostra folclórica, também, onde ela poderia expor a sua apresentação de forma natural, também, na grande maioria, é decorada. E eu não me refiro apenas às prendas mirins, mas também às prendas juvenis e adultas. Então, neste período, realmente não se tem como ter uma noção de bons costumes, de educação, de gentileza e simpatia. Ao que me parece, os caracteres pessoais são únicos e exclusivamente destinados à beleza. E todas as planilhas de concursos de prendas que eu já vi, inclusive dos quais já participei, os caracteres pessoais sempre são dados com nota máxima para todas as prendas, independente delas serem feias, bonitas, elegantes, educadas ou etc. Então, acho que nada mais justo do que a proposta do autor, no sentido de se colocar essa pontuação que está perdida, largada no meio de uma avaliação, para a prova escrita, no item onde se trataria, por exemplo, do tradição e folclore, que é o que mais nos expressa dentro do tradicionalismo, é os nossos usos e costumes. Ali, sim, esses dez pontos dos caracteres pessoais terão algum fundamento. Então, eu fico com a proposta do autor e peço aos senhores que votem a favor do autor. Obrigada. Roberta. Muito bom dia. Representando, então, as prendas do Rio Grande do Sul, nós conversamos a respeito dessa proposta e, conforme a relatora, a favor da relatora, nós gostaríamos que esses pontos, que são dos caracteres pessoais, fossem transferidos não à prova escrita, mas à amostra folclórica. Nós chegamos à ciranda estadual de prendas, após passar, como todos sabem, pela fase interna e pela fase regional. E nessas duas fases e também depois na fase estadual, nós passamos por uma preparação muito intensa para a amostra folclórica. É realizada uma pesquisa bibliográfica e uma, além da apresentação e de toda a confecção do material que vai ser apresentado. E a amostra folclórica acaba por valer apenas dez pontos. Nós temos um imenso trabalho para realizar essa amostra. Nós realizamos pesquisa de campo, com entrevista, pesquisa bibliográfica. E não é um quesito do concurso que nós cumprimos com tanta facilidade para que passe a valer apenas dez pontos. Nós acreditamos também que a prova escrita já tenha um bom peso dentro da ciranda cultural de prendas. Então, nós somos favoráveis à relatoria e gostaríamos que votassem a favor de que os pontos fossem transferidos para a amostra folclórica. Então, divididos entre os critérios de avaliação da amostra folclórica. E não na prova escrita, considerando que é um quesito que nos dá um grande trabalho, é um quesito de grande importância dentro da ciranda cultural de prendas. e que ainda talvez não seja tão valorizado quanto a prova escrita. Entendo eu que a proposta do autor é um. E a proposta que a relatora está pondo é outra, está modificando a proposta. Então, tem que ver primeiro se o autor aceita a sugestão, a modificação da autora, do autor. Para daí pedirem ser favorável à proposta. Como ele não aceitou, então não adianta as pessoas se pronunciarem a favor da relatora. Seu Savariz. Bem, a Gilda já tratou de uma questão, primeiro bom dia a todos, de uma questão que realmente fica complicado para quem está decidindo. A prenda, por exemplo, diz que é a favor da relatora, mas ela diz que é a favor do autor. A favor da relatora. Mas a relatora é contra a proposta do autor. Integralmente. Só que a relatora diz como alternativa, se por acaso quiserem tirar o valor dos caracteres pessoais, mudaria... Não, não pode ser dessa forma, minhas amigas. Não pode ser dessa forma. Porque se não, cria uma confusão danada, nós vamos ter que dividir isso em duas partes. Primeiro, se mantém ou não mantém caracteres pessoais e depois, para onde vão os pontos, não é essa a proposta. Então não pode ser conduzido dessa forma, desculpe a mesa. Se não, não dá. Inclusive a autora. Ou é contra, a favor, ponto. Se é para ser de outra forma, é outra proposta, é de outro jeito. Então isso como preliminar, tem que ficar bem claro, porque senão vai ter confusão aí. Na questão específica do mérito, Essa questão, ela é discutida há muitos anos. Muitos anos. Eu me lembro que talvez o primeiro grande debate sobre isso aconteceu, que eu me lembre, na Convenção de Novo Hamburgo, em 2002. Novo Hamburgo, 2002. Então faz muito tempo. Faz muito tempo. E lá me parece que esse assunto ficou bem superado ao longo desse tempo. Agora retorna. Agora volta com a mesma argumentação, aliás. Me desculpe, Venkato. Para mim, o termo enrustido é chulo. Ok? É no mínimo desrespeito a quem debateu esse assunto e elaborou essa regulamentação ao longo desses 30 anos de concurso. Dizia, ah não, isso aí é um troço enrustido. Olha o termo. Enrustido para avaliar outra coisa. Não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O nosso regulamento não pode ter nada enrustido, não, meu amigo. Nosso regulamento tem que ser claro. E a clareza, para mim, está em que é avaliado e diz especificamente o regulamento. Ele é específico. Boas maneiras. E não fala em beleza. Não tem questão de beleza, não beleza. É porque beleza, sim, é uma coisa muito pessoal. Eu posso achar a Aldila muito bonita e alguém pode achar a Aldila feia. E aí? Então não é isso que está sendo avaliado agora. Boas maneiras é diferente. Boas maneiras, civilidade, comportamento é diferente. E eu acho que é isso que é avaliado e eu acho que isso é fundamental em todas as pessoas. Não só prendas. Prendas, peões. Todos nós temos que, quando a gente se submete a uma avaliação para representar, eu acho que isso faz parte. Eu duvido que alguma mulher queira ser representada por alguma outra mulher grossa, em termos de comportamento. Que não tenha boas maneiras, que não seja simpática. As prendas têm que ser simpáticas, têm que de toda uma maneira. Então essa avaliação eu acho que tem que ter. Se sempre é dado nota integral, parabéns às prendas. Porque aquelas que cheiam no concurso é porque têm boas maneiras e são simpáticas. As que não têm boas maneiras e não são simpáticas, ficaram para trás. Não chegaram no concurso. Se nós tivermos isso, talvez aquelas tenham chance de vir. Então eu sou favorável à proposta da relatoria, sem a segunda parte, evidentemente que a segunda parte é inadequada. O relator, eu pergunto a ele que a relatoria fez essa sugestão. Tu não mexe na tua proposta, não é? Não mexe na proposta. Ela permanece na sua integralidade, então. A relatoria é desfavorável. Relatoria contrária. Inclusive, como o senhor Savaris falou, há alguns anos foi tirado o critério beleza e não é ele que está sendo avaliado. Só um minutinho. Apresados senhores e senhoras, em momento algum, em primeiro lugar, eu quis ofender a quem escreveu o regulamento ou não quando eu falei o termo enrustido e não vejo isso como termo chulo. Uma opinião minha. Cada um tem a sua opinião e defende ela como achar melhor. Em segundo lugar, o que foi me dito, e é verdade, todos os candidatos vão preparados para serem educados. Qual o candidato que, na frente de uma comissão, não vai faltar com respeito a essa comissão? A não ser aquele que já vá querendo perder. É claro que esse item não está sendo avaliado corretamente. Isso está claro. Como foi dito, todas as candidatas, e se você pegar planilhas, tiram cinco. E erros por comissões avaliadoras são cometidas todos os anos. Há já visto o concurso que passou, onde se falou em encontros de departamentos culturais, que não se poderia usar divisórias na mostra folclórica, e uma prenda utilizou as divisórias e tirou nota máxima, que não se poderia usar roupa com brilho, e a prenda estava lá com roupa com brilho, e não foi descontada da indumentária. Isso aconteceu, senhores, e tem fotos provando isso. Não sou eu que estou falando. E é claro que esse item, caracteres pessoais, não está sendo avaliado corretamente. Sou a favor e peço aos senhores a compreensão e que votem a favor da proposição, porque o concurso deve ter uma porcentagem maior em cima da mão do candidato, da pessoa que se submete a ser avaliada, a ir a um concurso, a estudar, a se preparar. Este item, caracteres pessoais, é um item, na minha opinião, que está totalmente fora do concurso. Obrigado. Muito bem. Eu pergunto à relatora. Tu és contrária à proposta? Tu retira aquela segunda parte que fica conflitante? Só quero deixar claro que eu comentei da amostra, porque foi uma forma de dizer que a escrita já tem ponto que chega. Então, não precisa botar para a amostra, mas que a gente tenha claro de que os caracteres pessoais são importantes e de que a escrita não pode valer tanto. Não, está bem. Mas, assim, para ficar claro para a plenária, o relator, ele não altera. Eu quero saber o teu parecer. O parecer contrário da relatoria. Sem aquela... Tá. Então, fique claro. A proposta do autor não altera. O parecer dela fica contrário, mas sem aquela segunda parte ali que cria essa dúvida aí. Pode ser assim para nós encaminharmos a votação? Quem é favorável ao parecer da relatora? Levante o cartão amarelo. Vamos contar. Bom, eu contei aqui. Vamos ver se vai fechar. Quem é contra o parecer? Então, pela minha contagem, deu 26 a 4 aqui. Então, foi aprovado o parecer da relatora, que é contrário à proposição. Está bem? Então, vamos ver se vai fechar. Vamos ver se vai fechar. Vamos ver se vai fechar. Obrigado.